Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Spirit! E eu vou aqui com essa build, essa buildzinha é muito, muito forte, é uma das mais tryhard que você pode usar com ela, o bagulho é doido e essa build consiste no... Sabe que o Entille, toda vez que engancha um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack, e a cada survival é diferente que engancha, no total de 100%, então eu consigo o dobro de blood punch e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Hex Ruin, basicamente quando o cara solta o Gen, o Gen começa a regredir instantaneamente, não importa se eu chutei ou não, eu não preciso chutar, ele é como se eu já tivesse chutado, tá ligado? Só que a diferença do chute é que o gerador regrede normal, aqui não, o Ruin ele regrede ao dobro o gerador, 200% de regressão, então o Gen volta pro zero em segundos, é muito, muito bom esse perkzinho aí, velho. Aqui eu vou com o Hex Undyne, tá bom? Basicamente é pra proteger o meu Ruin, se ele destruir algum Totem enfeitiçado no mapa, vai ser o Undyne, não vai ser o Ruin, é como se fosse um escudo pro perk, né? Esqueci de citar isso, mas são um Totem, né? O Hex no nome quer dizer que é um Totem, se o cara gerar o Totem acabou o perk, porém eu tô com esse escudo aí, basicamente o Undyne é muito bom, velho. E aqui eu vou com o Surveillance, basicamente quando o cara começa a fazer um Gen que tava chutado e ele solta o Gen, o Gen vai ficar amarelo, tá ligado? Então eu vou ter essa informação e eu não preciso chutar o Gen, porque o Ruin já vai fazer isso pra mim, então toda vez que o cara chutar, quando o cara soltar o Gen, acabou, o Gen vai ficar amarelo e eu posso girar direto lá com a minha Spirit, então é muito bom, velho. Aqui eu vou com o Prayer Beads, Bracelet, basicamente é assim, família, quando eu uso o meu poder ele faz um chuveirinho, né? Normalmente, né? Ele faz... Basicamente isso, quando eu tô jogando perto do cara, só que com esse addon não, quando eu uso o poder faz esse chuveirinho no mapa inteiro, então não tem como o cara saber se eu tô indo nele ou não, e eles vão acabar soltando o Gen. Soltando o Gen, o Gen vai ficar amarelo e eu vou poder me guiar e ir onde eu quiser, tá ligado? Então esse é o intuito da build, fazer os caras soltarem o Gen e aí o Ruin vai começar a regredir o Gen e o Gen vai ficar amarelo, então vai me dar uma info do caramba, eu vou ter muita informação na partida, velho. E aqui eu vou com o Yakuyoki Armulete, tá bom? É pro meu poder durar mais tempo, só isso mesmo, eu fico um pouco mais lerdo no meu poder, mas é bem pouco, mas em compensação o meu poder dura muito mais, então eu já consigo aterrorizar mais ainda os caras com isso, velho. No caso, esse addonzinho aí acabou, então eu vou com o addon que é a mesma função, só que um pouco inferior a ele, que funciona muito bem também, velho. E aqui eu vou com o Shattered Glass pra botar o Leris Memória, eu acho que é um mapa bom pra poder fazer essa build funcionar bem, então vamos usar essa oferendinha desse mapa aqui. O bagulho vai ser louco, velho. Então o nosso intuito aqui é esse, vamos jogar com a Esprit, vamos trarrardar com essa pensa build, é trarrard pra caralho, então vamos trarrardar, tentar fazer ela funcionar perfeitamente bem. Depois derruba minha placa de 100k, aí eu quero ver, aí eu quero ver. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho. Mano, o pessoal tá pito. Tá pitasse que eu tô forçando o Hulk, já caíram duas partidas, já ficaram quitando no load, velho. Finalmente achar alguém, mano. Eu não tô usando o poder ainda, justamente de propósito, pros caras tocarem em gen, tá ligado? Assim, quando eles tocarem em gen, daí eu vou usar esse poder. Que aí eu vou meio que expulsar eles do bagulho, tá ligado? Ela subiu, subiu, tá? Vamos ver o que ela vai fazer. Ela só pulou. Aqui eu... Ah, ela tem balance, pode crer, tá? Ficou pra lá, volto aqui. Aqui eu consigo já um hitzão nela, perfeita. Muita jogação cheirou borne com ela. Tem aquele gen lá, ó. A mina tocou no gen porque ela ficou com medo, tá vendo? Agora ela vai tocar de novo, ó. Bum, ficou amarelo, tá vendo? É isso, mano, é isso, ó. Agora eu vou ligar o poder. Como eles vão estar ouvindo, ó. Vai ficar branco o gerador, ó. Ó, se não ficar, eles tão ferrados. Aí ficou. Tá vendo só, mano? Que eu venho pra cá e agora... Já vai expulsando os caras do gen assim, mano. Vambora, família. É isso, velho. Esse mapa aqui tem uma possibilidade maior. Eles não acharem um totem rápido, porém ainda pode achar, né? Nossa senhora, ela voltou e tá com a pátria. Minha é uma lenda, velho. Ok, mano. Tem um cara lá naquele gen, ó. Pera, a mina tá ali. Tá, o Andain tá me notificando que ela tá ali andandinho de bobeira. Eu vou dar a volta por aqui. Será que dá certo? Não, ela voltou, mano. Tá, vamos sair dela então, vai. Aquele gen vai voltar inteiro agora. Aquele gen chegou a ficar amarelo. Então eu sei que tem alguém naquele gerador ali. Ela achou que eu tava indo no gen por causa do meu add-on. O cara acha que eu tô indo lá no gerador, mas na real nem tô, tá ligado? Aqui. Tento ouvir ela. Nossa. Nossa. Aqui chega, né? Nossa. Nossa, esse aqui buscou muito. Esse aqui buscou bem, hein? Meu Deus do céu. A mina quitou, velho. A mina quitou. Chutou, velho. Ficou a Tio Ted. Oi, tudo bom, miguinha? Já vou ligar o poder aqui já nela. Vambora, vambora. É... Ok. Ok, mano. A lenda. Ó, aqui é enganchadinha. Tem um cara aqui que eu já ouvi ele pegando o item. É, família. Esse vídeo aqui vai ser assim, família. Geral, quitando o tempo inteiro. Pera, pera. Tudo bom, miguinha? Ele não conseguiu salvar. Perfeito, velho. Ele também vai quitar, provavelmente. A mina do gancho vai quitar. Vai todo mundo quitar, cara. Essa build aqui é isso, mano. Os caras simplesmente quitam, velho. Os caras não querem jogar contra isso, mano. Isso aqui é... Isso aqui é muito chato. Meu Deus do céu. Que inferno de enfrentar isso aqui, mano? Ok. Salvaram a minazinha ali, velho. Vamos enganchar esse pimpo aqui, então. Vamos voltar lá nela. Vambora, 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 vambora. Vou dar a volta por aqui. Acho que aqui por aqui vou mais rápido. Calma. Não, não. Achei que ela tinha entrado no armário, mas não entrou no armário. Não, é linda. Ela só subiu mesmo. Ok, velho. Aqui é questão de tempo pra poder chegar nela, mano. E a partida agora tá totalmente dominada. Ninguém vai tá em gen. Vai ter que salvar o Bill ali. Se tiver em gen, eu tenho o Ruin and Die. Meu Deus do céu. Isso aqui é complicado, viu, mano? Eu vou andando até ela mesmo. Tô nem aí. Ok. A mina, velho, what the fuck, mano? Vou dar a volta por aqui com o poder mesmo. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu ver se eu sou ela. Tome, então, amiguinha. Perfeito, velho. Então vamos pegá-la aqui, então. Basicamente, o cara quitou a partida agora que tá perdida mesmo, né, velho? Como é que os caras vão counterar um Ruin and Die com um Surveillance ainda, velho? Isso aqui é absurdamente forte. Você tá maluco, mano? Fico olhando pra lá pra dar aquela amedrontada. Deixa eu ver se a mina vai tá por aqui, mas acho que não. Vamos ver, né? Achei que ela poderia estar, mas pelo visto não tá aqui não, viu, mano? Opa, opa. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tudo bom? É isso. Ela desistiu. GG, velho. Esse vídeo vai ser isso, família. Geral, desistindo o tempo inteiro. Vocês vão ver, vocês vão ver, velho. Bora pra próxima, vai. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Agora vamos aqui no Leris Memorial. Então, mano, decidi ir em três mapas diferentes e fechados pra ver como é que vai ser. O Hawk já viu como é que foi, né? Os caras meteram o pezinho dele na partida, mano. Desistiram. Eles desistiram, velho. Já vi um cara aqui. Eu não tô usando o poder do início, como eu falei pra vocês. Se eu usar o poder do início, os caras já vão se ligar que eu tô com essa pemba sem ter tocado em gem. Eu quero que eles já tenham tocado em algum gerador. Então, agora sim eu vou usar, porque agora já devem ter tocado em algum gem. A gente vai ver já gem branco por causa desse bagulho. Aí, sabia que ela tá vindo pra cá. Perfeito, mano. A espiritual tem que ficar calada. Se ficar falando, não tem como, velho. Ah, não quis dropar. Para de cair, então, amiguinha. Nota tudo aí. Vamos ver se a gente vai jogar. Não, então não tocar em nenhum gerador. Ok, isso é bom. A não ser que a gente esteja em cal e ela falou, ah, tá em chase comigo e tal. Mas eu não sei, né? Vamos ver. Agora a gente vai usar o poder de novo e vamos ver se algum gerador vai ficar branco pra gente. Vamos ver. Ah, ó, ó, ó. Perfeito. Perfeita a situação, ó. Vamos ver. Ah, mas eles terminaram. Eu ia falar isso agora. Eles vão ver que eu tô longe, né? Então eles não vão sair direto do gerador. E eu já vi um rastro pra cá, mano. Já vi um rastrozinho pra cá nessa pemba, velho. Já tomei um gem. Poderia ter evitado, mas era complicado eu adivinhar que eles estavam ali, tá? Ia dar mais em dois, velho. Bem difícil, mano. Opa, tudo bom, Duito? O cara dando uma olhinha aqui. Vamos ler o poder, vamos ler o poder. Já vamos nele, vamos nele, velho. Pera aí. Aham, aham. Aham. Toma, então, amiguinho. Não tá geral, eu tomou, velho. Se o cara não tá geral, eu acabo a vida dele, velho. Não tem nem o que fazer, mano. Sem geral contra o Sprint é suicídio demais, velho. Tá louco. Perfeito, amiguinho. Agora os caras já tão ali naquele gem já. Mas aquele gem não vai acabar. Não sei o que já estivesse fazendo hoje, mas acho que não. Ó, tocaram já no gem, ó. Já, já... Largaram o gem, quer dizer. Opa, opa. Perfeito, Aninha, que eu sabia que ela ia ser descido, mano. Ok, passou pertinho do Toto. Já vamos dar a volta por aqui. Já vemos, já expulsamos os caras. Na real, eu vou vir pra cá. Que é um cara que eu nem fui ainda. Porque a gente já consegue o hit nela. O gem vai voltar inteiro, mano. Se alguém voltar no gem, ele vai ficar amarillo. Então a gente só volta aqui. Por enquanto, eu vou cometer a Chase na Kate. Vambora. Kate, Kate, Kate. Pera. Ela tá aqui? Não! Ah, ela não caiu, velho. Que triste, mano. Ela ficou parada na pallet, velho. Ela tá querendo me cegar. Só que eu tô te ouvindo, amiguinha. Ah, not today. Not today, velho. Not, not, not today, mano. Beleza. E vamos pro terceiro gancho aqui. Foi um gerador só. Isso é incrível, mano. Agora acho que o gem voltou inteiro. Então ninguém voltou pro gem do meio. Senão ele teria ficado amarelo. Se ele voltou pro vermelho, quer dizer que ele voltou inteiro, né? Nesse caso aqui. Tem um cara tirando o totem meu. Se pá, que eu possa até ir nele lá. Eu tô vendo a hora dele pra sempre. Porque não só por causa do barbecue, mas por causa do andai. O andai me revela a localização de quem tá perto de totem branco. Tudo bom, amiguinha? Beleza. Eu acho que ela não vai tacar. Ah, ela tacou, mano. Droga, ok. É a vida, né, velho? Achei que ela não fosse tacar, não. Porque ali é só o dar a volta, tá ligado? Ela pula. Pulou, perfeito. Nossa, eu sabia que ela tinha life, mano. Eu sabia, velho. Tentei pegar antes do life, mas não deu certo. Ah, droga. Achei que ela ia tá na pallet, mano. A split tem que adivinhar o que o cara vai fazer. Isso que é complicado, velho. Aqui eu já consigo hitzão nela, perfeito. Nice. Ela vai tentar me cegar, só que aqui ela não vai conseguir me cegar. Ela teve que pular. E aqui é GG pra ela, então. Perfeito, família. Vambora. Eu tenho que parar de comitar mais chases assim. Se ela chases for demorar um pouquinho, mas eu acho que eu já tenho que sair. Porque eu tô com o ring and die, então eu tenho que tentar evitar esses genes o máximo possível. Aquele gene ficou branco. Então quer dizer que tinha gente ali e soltaram. Perfeito. Ó, ficou amarelo. Ficou amarelo. Tá vendo? Ok, voltou inteiro. Voltou inteiro. Ok, ok. Tiraram um totem meu. Foi o undine, né? O ring protege o undine. Então tá safe. Tem aquele gerador lá, mano, que tem um totem do lado dele, que é o meu ring. Agora se eu destruir aquilo ali, já era, mano. Vamos ver. Vou dar uma olhadinha pra cá. Ok, droga. Esse totem aqui tá muito ruim. E já acharam outra que tava uma localização melhor. Mas ok, vai. Pelo menos eu já tomo um gerador só, que foi no início. Tá safe, mano. Salvar essa Kate aqui agora. Beleza, vamos atrás dessa Kate, então. Salvar a Kate não, salvar a Feng. A Kate que salvou a Feng, no caso. Nossa, ela se ligou, mano. Será que ela... Ah, nice, perfeito. Ah lá, tem life também. Que droga. Aí é complicado, velho. Vamos atrás dela, então. Vai, vai, vai. Perfeito. Consegui um retizão lindo nela. Tem um cara pra lá. Já vou lá. Olha o Dwight aqui. Dwight. Eu te vi, amiguinho. Rala, mete o teu pezinho pra lá, mano. Ok. A Feng já tava aqui no meu totem. Deixa eu ver se... Calma, calma. Aqui ela caiu. Perfeito, mano. A Feng vai tentar avançar uma lanterna agora. Quebrar essa pembada, esse palito aqui. Esse genio não podia estar aqui, mano. Bem na frente do meu totem, velho. Ou esse totem que não podia estar aqui, né? É, pelo visto a Feng nem veio salvar a lanterna. Então eu vou só pegá-la aqui mesmo. Pra garantir, né? Beleza. Pega, pega, pega. Acho que a Feng não tá aqui, não. Não é nem doida. A espiritinha é respeitada, fiote. Tentar enganchar ela pra cá pra evitar dos caras verem o meu totem. Mas eu acho que eles vão acabar vendo. Não tem jeito, velho. Vai ser complicado proteger aquilo ali, viu, mano? Vai ser difícil, difícil demais. Beleza, vambora, amiguinha. Acho que eu vou dar uma olhadinha pra lá. Agora eu vou ligar o bagulho. Algum genio vai ficar branco. Dá uma voltadinha pra cá. Aquele genio ficou branco, tá vendo? O cara soltou lá perfeito. Agora ele voltou porque o genio ficou amarelo. É uma info do caralho, mano. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Ficou branco. O cara deve ter saído pra salvar essa mina aqui agora. Bate na Feng, então. E agora eu vou... Com o poder naquele gerador ali do meio. Ah, eles acabaram. Não acredito, velho. Droga, eles acabaram bem rápido, mano. Só que eu sei que ele correu pra cá. Perfeito, perfeito. Vambora, então. Vambora. Ah, acabaram muito rápido aquele genio. Não esperava que acabarem tão rápido assim. Na moralzola, velho. Na moralzola, mano. Porém, esse aqui já tá voltando pra caralho. Ela vai ter... Ela não tem dead height. Então aqui eu só derrubar essa mina aqui. Eu acho que ela eu posso pegar safe. Só vou dar uma olhada no meu totem ali de novo, velho. Que eu tô com medo de destruí-lo. Mas uma hora eu vou destruir. Essa aqui não vai ter jeito. Só que essa aqui tá muito ruim. Toma, Dwight. Beleza. Mexe o teu pezinho daqui. A gente já vai voltar inteiro já. Se ele voltar, vai ficar amarelo. Então eu já vou saber. Só pra tirar ele dali mesmo. Eu garanti que não tem ninguém no meu totem, tá ligado? Beleza. Fengzinha. Vou pegar ela aqui agora. Sem problema nenhum. Tranquilo. Óbvio, se eu meter um trijinho aqui, já tá safe do safe, tá ligado? Não tem nem o que eles fazerem com o trijinho e o ruin, velho. Mas tirando o ruin, daí é complicar a minha vida, velho. Mas já tá funcionando bem, velho, essa build, mano. Os gens tão voltando pro zero. Tem a mina ali, mas eu vou voltar lá naquele gen, velho. Porque eu não sou bobo. Podem ter visto o meu totem. Ó, voltaram aqui no gen, inclusive. Ué. Pera, o gen ficou amarelo. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui, certeza. Meu Deus, sumiu, desapareceu, família. Ué, que estranho. Mas ok, vai salvar aquele cara ali então. Aquele gen ficou amarelo. Eu não vou na fenga. Acho que eu vou no gen, que é mais viável agora. Ó. É, voltou inteiro. Se ele parou de ficar amarelo, é porque ele voltou inteiro, tá? Beleza, beleza, beleza. Agora os caras tão errando cor ali no canto. Eu não sei se vale a pena comitar a Chase nessa linha. Nossa, eu vi o sangue desse Dwight, velho. Ele dando molinho aqui, mano. Já vou usar o poderzão aqui já. Vambora, vambora. Comitar a Chase nesse cara. Ah, dando molinho. Foi dar uma mijada aí, Dwight? Foi dar uma mijada aí, mano. No meio da Chase, cara. Faz isso não, mano. Faz isso não, cara. No meio da Chase, o cara mete uma dessa. Ah, lenda. Vai, engancha esse pipo aqui, vai. Vai pra segunda enganchadinha dele. Ninguém no meu totem, aparentemente. Mas eu não tenho certeza disso. Não sei se o barbecue eu pegaria ali ou não. Eu vou dar uma olhada de qualquer forma. Ah, ninguém no meu totem não. Tá safe, tá safe, tá safe. Vamos voltar lá então, que já salvaram ele. Eles estão salvando bem rápido. Já vi que o cara passou pra cá. Inclusive é o Dwight. Eu vou quebrar essa palha aqui então, vai. Beleza. Quebra essa pemba. Pera, o Dwight. Ih, caralho. Eu acho que... Não, não. Ele voltou. Ele tá aqui parado. Ok, derruba ele aqui então. A gente consegue cometer uma tizinha na linha. Será que a gente vai, velho? Eu vou pegar o Dwight não, vai. Ela voltou, pode crer. Ela jogou bem aqui, velho. Essa parte aqui é safe do safe. Ela deve dropar. É. Só dropou o safezão, mano. Eu vou pegar o Dwight então. É a vida, velho. Vamos pegar ele então. Vamos tirar ele da parte. Não sei se ele tem a DS. Não tem DS, beleza. Então vamos tirar ele aqui mesmo. Já que a menina não colaborou comigo, né, Fiot? Não colaborou comigo, mano. Ok, ninguém nesse gen. Eu tenho um trigem pra lá. Eu tenho um mini trigem pra lá. O ideal era esse gen ser feito aqui. Só que sem eles verem o totem, tá ligado? Ok, vou usar o poder agora. Se alguém vai soltar de gen. Hum... Tá. Se nenhum gen ficou branco, eu suspeito de que não tenha ninguém gen, velho. É, eu acho que não tem ninguém gen, não. Os caras tão perdidos, não. Os caras não fazem gen, velho. Acho que eles tão mais procurando o meu totem agora do que fazendo gerador, tá ligado? É, eu acho que é isso mesmo. Tá vendo? Ninguém. Em gerador nenhum, mano. Ok, velho. Ok, ok, ok. Vou usar o poder de novo então. Acho que a menina vai ter voltado pra lá ou tentar destruir o totem. Não sei se eles já viram. Oi, tudo bom? Tá presa, tá presa, Kate. Tá presa, Kate. Noto o day, perfeito. A Nia já avistou o meu totem. Eu vou ter que vir aqui na Nia, senão ela vai querer destruir. Sabia, sabia que ela tá no meu totem, mano. Ela tem dead hard. Oi, é só esperar. É que ela vai de base então. Já que a Kate não sabe onde tá meu totem, eu vou pegar a Nia. Porque eu não sou bobo, né, velho. A Nia já ia querer destruir. Eu sabia que ela ia ver essa pembo, mano. Já bota ela aqui então. Já vamos lá na Kate. Perfeito, velho. Perfeito demais, mano. A Kate não vai ser curada a tempo. Ah, foi, mas... Aqui ela vai morrer de qualquer forma. Beleza. Ah, deixa a Fang salvar a mina lá, vai. Vamos só pegar a Kate então. Se pá que a gente bota no mesmo gancho, vou ter um gancho pra cá logo. É, acho que eu vou botar no mesmo gancho mesmo, velho. Tá tentando me cegar, só olhar pra baixo ou pra cima. Fingi que eu vou bater. É, bora o time, obviamente. Eu ia fingir que ia bater pra ver se ela saía, mas não saiu não. Ok. Essa mina já vai de base também. Agora vamos atrás da Nia, vamos ver se a gente chega nela. Ah, eu sabia que ela ia estar aqui, velho. Ah, Leandro, GG, mano. Ela começou... Não, ela pode ter DS ainda. Vamos ver... Não tem não. GG. Beleza, tem um ganchinho aqui já. Perfeito, mano. Nice demais. Agora o outro tá ali no barbecue, ó. Já vamos direto nela, velho. Ela vai estar ouvindo o meu poder chegando nela do nada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente achou ela? Achamos, achamos. Perfeito. Beitado, então ela não tem Dead Hard. Tem Life GGzão pra essa mina. Vambora, família. Que build apelona do caralho, mano. Funciona muito. Você tá maluco, velho. GG, família. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Midwits, então vambora, família. Vou dar aquela esperadinha como sempre. Esse mapa aqui é bom porque ele é um mapa pequeno. Tá vendo que os genes são bem próximos um do outro, velho? Acho que esse é o mapa que mais vai funcionar essa build. Vamos ver, né, velho? Espero que eles não tirem meu totem rápido. Depende se eles vão demorar pra tirar meu totem ou não. Tá. A gente já deve ter cuidado algum gene. Agora é hora de usar o poder, então. Beleza. De frente das outras eu não achei ninguém diretão. Nossa, eu olhei ali pra trás e achei que era alguém e era eu. Ok, ninguém tocou em gerador ainda. Isso é estranho, isso é esquisito demais, velho. Que elas não estão tocando em gene, velho. Parece que essa build aqui impede os caras de encostar em gerador, mano. Ficam com medo, velho. Ok, explodiram coisa lá. Não sei o que pode ter sido isso. Ah, meu totem, meu totem. Ah, eu esqueci de mencionar, família. Eu botei Tree of the Hunt. Que quando alguém toca no meu totem... Eu vou direto e dou um grab no cara. E aí, meu amigo? É isso. Eu tirei o barbecue e botei esse prick. Esqueci de mencionar isso pra vocês também. É, além de demorar mais pra fazer meu totem, notificar na minha tela que o cara tá fazendo meu totem, tá ligado? O cara virou aqui. Ué? Ué? Pera, o cara entrou no armário? Não. What the hell, velho? Ah, salvaram o cara já, inclusive? Meu Deus. Toma. Mano, eu tenho que ficar caladinho, velho. É o vídeo que eu fico mais calado é quando eu tô de sprint. Porque se eu ficar falando, eu não ouço, tá ligado? Beitado, então eu vou deixar ele aqui no chão já, porque senão ele já vai brotar ali no meu totem, né, velho? Não vamos dar esse mole, mano? Não vamos dar esse mole? Ó. Lagara esse jinho aqui, que ele ficou branco. Tem alguém aqui. Tudo bom, amiguinho? Ih, mania. Vou ficar parado só. Ela tá refém aqui de mim, ó. What? Mano, esse jogo faz muito pouco sentido. Eu olhei pra baixo, daí ela achou que eu tava no poder. Porque quando você tá no phase, se você cegar a espirit, não é ela ali. Então não vai cegar, tá ligado? E ela tentou me cegar, só que eu olhei pra baixo. Já tocaram no meu totem, não prestei atenção. É, tudo bem. É a vida. Três totens, eles sempre vão acabar destruindo um. Não tem jeito mesmo, família. Vou quebrar essa pemba aqui, então. O cara já foi curado. Ele vai tocar no meu totem ali, eu já vou subir ali direto. Será que a gente chega a tempo? Opa. Tem alguém aqui? Eu não fiz isso pra dar o hit nela, não. Foi só pra chegar mais rápido embaixo mesmo. Beleza, amiguinha? Agora aquele cara vai querer encostar no meu totem, família. Olha lá, encostou. Ah, não. Aquilo ali foi lá pulando. Ah, ele tá aqui. Ele veio salvar a mina. Perfeito, velho. Agora eu só vou ligar o poder. Vamos ver o que ele vai fazer. Tan, 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 tan. Eu vi ele de longinha aqui. Eu sabia que ele era o percurso mais óbvio. Ele vinha pra cá mesmo. Eu posso crer, velho. Beleza. Agora eu vou enganchar ele no mesmo gancho, então. Bota aqui. Deixa ele dar em bloco. Não tem problema. Pode dar bloco, fiote. Tentou dar a dead hard, que não sei o quê. A mina ficou presa aqui atrás dele. Que isso, Kent? A mina ficou presa, velho. Pode dar. Vai atacar, pai. Se ela atacar, ela tá morta. Toma, então, miguel. Já vi as arena pra cá. Toma, as arena. Meu Deus do céu, família. Que isso, mano. Não é que tá funcionando nesse mapa mesmo? A build? Nem é build, né, velho? Mas deu sem atenção. Todos os geradores estão zerados agora por causa do ruin, velho. Qualquer um que eles tocaram já voltou pro zero. Isso é incrível. Beleza? Só vamos dar a volta por aqui, então. Aquilo ali foi em totem, meu? Não, isso aqui não foi totem, meu, não. Tá safe. Aquilo ali foi só uma... Uma... Um erro de skill check de cura, talvez. Vou quebrar essa pemba aqui. Já vamos pegar as arena, então, que ela deu uma olhinha aqui pra mim, ó. Ela tá aqui embaixo? Pera, ela tá aqui em cima? What, what, what? Família, cadê ela? Nossa, onde ela veio parar, mano? Sabe nem que esse lugar existia, mano. Tá maluco, velho. Ok. Ninguém tocou no meu totem? Tô tentando focar em barulhinho de explosão, tá ligado? Pra já olhar se alguém tocar no totem, mano. Tentar evitar isso, velho. Mas a build já funcionou. Eu tô com cinco ganchos sem nenhum gem feito, todos zerados, velho. Isso aqui é absurdamente bom. Forte do caralho, tá ligado? Vamos voltar aqui, ver se já vai ter alguém salvando. Pelo visto não tem ninguém salvando. Vamos descer, então. É, nenhum gem ficou branco, então eles poderiam já saber que eu tava indo neles, mas não. Salvaram o cara lá de baixo. Pode querer, pode deixar salvar, então. Deixa os caras salvar mesmo aí. Ó, organização. Tava uns quatro pra lá mesmo, ok. Vambora, pera. Vai, a galera tá indo pra minha direção. Uma da réu, velho. A mina é só a lenda, mano. Eu não quero a zarina, eu quero a Claudete. Eu acho que eu nem enganchei ela ainda. Beleza, vamos dar a volta por aqui. Ela desceu. Ah, ela subiu, droga. Imagina se ela desce no base, mas é engraçado, velho. A lenda desceu no base. Essa mina aqui tem aeroe, velho. Isso aqui é complicado de pegar, viu? Ok. Eu vou dar aquele baitzão bolado. Tá, ela ficou ali, ok. Nossa, ela usou o Dead High. Jogou bem. Aqui eu consigo baitar ela. Ela consigo, perfeito. Ela ficou na frente do meu totem. Ela só esperou aparecer pra tentar usar o Dead High. Deu certo mesmo pra ela, velho. Jogou bem ela aqui, mas não por muito tempo. Depois que eu não... Mind Game é GG. Bom, ela já viu aquele meu totem. Então tem duas pessoas cientes do meu totem. Tem gente aqui nesse girador. Já vou usar o poder pra cá. E já vou saber se eles... É, saíram do jeito, tá vendo? O cara meteu o pezinho dele lá pra baixo? Não. Eu tenho dois aqui, ok. Os dois não pulam, não. Beleza. Ele tem que virar no buraco, mano. É isso. Agora eu vou voltar pra cá, senão ela pode querer acabar com o meu totem. Ah, sei lá, né? Vai que ela veio pra cá, mano. Ela pulou a janela, só que ela veio pra cá. Ela achei que ela ia reta por ali, talvez. Mas não. Ok. Vamos lá. Ela sabe que eu vi ela. Eu vou nela mesmo, porque senão ela vai no meu totem, né? Ela vai querer pular aquela janela lá. Vamos dar a volta por aqui. Será que dá certo se eu fizer isso aqui tudo, essa volta toda? Ou ela só volta pra lá? Não, deu bom demais, família. Vambora. Já vou... Meu Deus, que isso? Já vou pegar, já vou enganchar, então, bem longe do meu... Ela pode ter desce também, né? É, não tem não. Perfeito. Eu sei que é a segunda enganchada dela, então... Vou ser em peso. Mano, esse meu totem aqui tá incrível, velho. Nem eu sei chegar nesse totem, viu? Pra vocês, nem eu sei chegar no totem, mano. Meu Deus, velho. O gem branco, então quer dizer que alguém saiu desse gem. Ali também tá branco. Ninguém tá naquele gem ali, então. Esse aqui tá bem avançadinho, mas já vai voltar pro zero já, por causa do meu ruin. Até porque eu tô aqui, ninguém vai tocar no gem enquanto eu tô aqui. Eu acho que eles vão salvar direto. Eles tão com essa fama de salvar rapidão os caras. Opa, salvou mesmo, olha lá. Beleza, bate... Mano, aquele meu totem ali tá muito bom, velho. Vai ser difícil eles tirarem, viu? Beleza, a mina deu um molinho. Aquilo ali foi uma explosão de gerador. Eu vou derrubar a Claudete aqui, vamos ver se eu consigo. Perfeito, ela começou a andar pra não fazer rastro. Ela não tem... Ah, não, ela tem 10 rastros, sim. Beleza. Ela não tem o que fazer. Eu fico parado, uso poder e GG, tá ligado? Ó, destruíram o totem meu. Aquilo ali foi explosão de totem sim, família. Ok, ok, ok. É a vida. Eu achei que era a explosão do gen, mas é porque o gen tava colado no totem. Beleza, eu não quero a Zarina, eu quero essa Kate aqui. Tô focado nela. Não queria a Zarina de jeito nenhum, velho. Vambora, pega essa mina aqui. Perfeito, mano. Com a enganchada dela, eu acho que vai ser a segunda dela. Não tenho certeza, vamos ver... É, beleza. Agora qualquer um morre no gancho. Tem um gen lá amarelo, então tem gente lá fazendo aquele gen. Ah, o gen voltou inteiro, na verdade. Deixa quieto. O gen voltou inteiro, família. Só derrubar ela aqui, então. A Zarina tá logo aqui. Eu sei que ela tá aqui. Imagina o cagasse que essa mina tomou. Meu Deus do céu, velho. Ok, então ela já vai de base aqui, mano. Gens tudo zerados. Aquele gen lá, ó. Zerou, tá tudo zeradinho. Mano, simplesmente os caras não fizeram um gen, velho. Na moral, mano. Aqui já vai de base. Já vou levar a Claudete já pra entidade também, mano. Porque, né, a partida já acabou. Aqui não tem o que eles fazerem. Cinco genes todos zerados. E cada um já morre no gancho, velho. Cada um com dois ganchos, basicamente. E essa mina já com três agora. Essa aqui também já vai por terceiro gancho pra morte, velho. Dois caras pra fazer cinco geradores no mapa desse pra espírito com ruim. Tem nem o que fazer, velho. Só aceita, mano. Tem um surveillance, velho. Tem um cara pra lá, eu acho. Será? Mano, eu tô curioso pra ver onde é que esse totem tá, mano. Acho que tá aqui fora, ali no cantinho, velho. Meu Deus, esse totem tá bom, mano. Só vai ver se alguém for ali naquele canto. E é meio raro de alguém ali naquele canto, tá ligado? Mas de qualquer forma, se destruir ele agora, acabou. GG, não tem o que fazer, mano. Vamos só ver agora. Usando o poder aqui pra ver se algum gerador vai ficar branco. Que a gente já vai nesse gerador, velho. Só ficar usando o poder aqui o tempo inteiro. Hum, tô ouvindo. Tô ouvindo o cara fazendo esse gênero aqui, ó. Logo, logo ele vai soltar. Por enquanto... Ah, soltou agora. Ficou branco, ele soltou. Ele não sabe pra onde eu vou vir. Ah, ela veio ouvindo pra cá. Ele, no caso. Perfeito. Finalmente, cara. Era ele que tava aqui que eu tinha visto naquela hora, mano. Só tinha visto o raio, na real. Agora eu só persegui ele, mano. Calma, calma. Ele foi reto. Ele continuou reto. Eu não chego nele não, mas eu vou ficar bem próximo. Ok, família. Vambora. Caralho, mano. Os caras são muito stealth, velho. Cê é louco, mano. E como os gente são perto, velho. Dificilmente eles fazem um... Fazem 10% de gerador. Não tem o que ele fazer aqui, ó. A espirite pisca. Não tem o que fazer, mano. A espirite, quando ela pisca, acabou, velho. Quando ela aparece, ela já tá te dando hit, velho. Só que ele é muito forte, mano. Cê tá maluco, família. Beleza. Aqui ele já vai pra downzinha, pra killzinha dele, então. Goodbye, maninho. Meu Deus do céu, velho. Que build é essa, família? Agora é a questão de jogo de hatch. Vamos ver se a gente acha essa hatch, então. Eu não sei onde vai nascer, velho. Tem 5 genes, então ela não spawnou ainda. Ela vai aparecer agora. Eu chuto que ela vai aparecer aqui, assim, ó. Bem aqui, ó. Nota today, nota today. Vamos ver se ela acha ou se eu acho. Vamos ver. Opa, achei. Na cagada. Só dei um face pra cá e achei, mano. Nice demais, velho. Agora é só patrulhamento de porta. É impossível ela fugir. Que é impossível, não. Mas é muito difícil ela conseguir fugir, velho. Tipo, é quase impossível, mano. Só se eu der mole aqui, tá ligado? Opa, já achei ela. Já achei ela, família. Será que ela corre por aqui? Tento pegá-la por aqui, mano. Ela entrou no armário, talvez? Eu acho que ela... Muito provavelmente ela entrou no armário. Exatamente. Ela só desistiu. Toma! GGzão. Mano, na moral, velho. Os caras não conseguiram fazer mais do que 10% de algum gerador, mano. Simplesmente não conseguiram. Era gancho, 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 gancho. Quando tocava o gancho, já ia, já voltava o gancho. Não tem muito o que fazer, família. GGzão. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, fechou, mano? Meu Deus do céu, eu fiz 32k na última e 32k nessa aqui agora. Você tá maluco? O cara ficou pitaço. O cara tá me hateando, mano. Tá louco? Build forte da Pemba, família. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, fechou, mano? Fala aí embaixo, tá bom? Se vocês querem que eu traga mais espreito aqui no canal ou o killer que vocês querem que eu vou estar trazendo aí. Sempre bem legal. Eu acho que ele é sempre bem legal gravar vídeo qualquer killer. Sempre muito bom. Ainda mais com uma build boa dessa. Se você tá maluco, usem que o bagulho é doido. Mas tem que... É bem estratégia. Tem que saber usar, mano. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.